E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Aqui a gente está num Renault Oroch 2018 E a gente vai trocar aqui, ó, manopla de câmbio que está desgastada, rasgou, soltou o couro O dono do carro comprou pra gente, ó, uma manopla de câmbio nova, original, genuína Renault Esse serviço é igual na maioria dos carros da Renault desse ano Renault Oroch, Renault Doster, Sandero, Logan, toda essa linha aí da Renault Com câmbio manual, o serviço vai ser igual Então como é que a gente vai proceder aqui? Primeiramente a gente vai pegar aqui e soltar aqui esse acabamento Tá vendo? Esse acabamento aqui Aí aqui você tem, ó, a alavanca do câmbio E agora a gente vai puxar o pulmo pra cima Só puxar, só que tem que fazer um pouco de força Então eu vou pedir pra alguém segurar o telefone aqui que eu tô gravando hoje com o telefone Né? Pra eu puxar aqui e vocês poderem ver sair Então agora, pessoal, a gente vai tirar aqui Como é que você faz? Tem que fazer força Você chega o banco pra frente pra você ter um bom apoio Você vai apoiar o pé lá embaixo no assoalho Vai segurar a alavanca com as duas mãos e vai puxar pra cima É um pouco apertado mesmo Pronto Tá vendo aqui, ó? Filma bem aqui, ó Saiu a alavanca, tá vendo? Agora a gente tem que tirar a coifa A gente vai virar ela do lado avesso Ó E vai cortar esse fitilho aqui, ó Que passa por dentro desse cadarço aqui Então a gente vai cortar aqui e tirar pra mostrar pra vocês Então tá vendo aqui, pessoal? O cadarço que eu falei pra vocês Vocês viram que eu fiz um pouco de força pra tirar E ó, a gente vai ter que tirar o fitilho Eu já cortei Vou puxar o fitilho Aí agora sim, ó Eu consigo tirar a manopla velha da coifa Separar Tá vendo aqui? Aqui tá a manopla nova A gente vai colocar a manopla com a parte da frente da manopla Virado pro lado da costura Tá vendo? Vai encaixar e depois a gente vai colocar um fitilho novo Pra ele apertar dentro desse Dessa canaleta aqui Então vamos encaixar aqui Bem simples assim E agora a gente passa o fitilho, ó Aqui por dentro Fitilho novo Por dentro do cadarço aqui, ó É um pouquinho chato de fazer a curva, mas ele vai Já tá saindo aqui Pronto Aí você ajeita a posição pra A parte da frente da alavanca ficar alinhado com a costura Da manopla Da coifa Coloca o fitilho de volta Num lugar E aperta Simples assim Pronto Aqui a gente corta o fitilho Eu tô sem o alicate de corte aqui agora Mas eu só vou virar aqui pra vocês poderem ver como é que vai ficar Ó O acabamento fica assim, ó Pode até girar um pouquinho se ficar fora E agora a gente vai botar a manopla e a coifa lá no lugar outra vez Então, pessoal, aqui, ó Alavanca a coifa já colocada agora, ó Só montar na ordem inversa A gente vai colocar a coifa por cima Vai encaixar a manopla aqui Uma pancadinha de leve Encaixou Pronto, ó Tá aí, ó Manopla nova Do Renault Oroch Vou deixar aqui do lado Do vídeo aqui, ó Duas dicas de vídeo aí do canal Pra vocês assistirem Um vídeo sobre Instalação de som em acessório E um outro vídeo de alguma coisa Do seu interesse Se você gostou Deixa aquele like aí pra gente Coloque esse vídeo nas suas redes sociais Divulgue no seu Facebook Mostre pros seus amigos Que tem carro da Renault E aguardem a gente aí Nos próximos vídeos do canal Faça você mesmo E aguardem a gente aí 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 E aguardem a gente aí